Vem meu ursinho querido, meu companheirinho, ursinho pimpão Vamos sonhar aventuras, voar nas alturas da imaginação Como na história em quadrinhos, eu sou assim, ninho, você pede o pão Vamos fazer nossa festa, vem cá na floresta, ursinho tazão Enquanto o sono não vem, eu sou chapéuzinho, você meu galão Dança também pelo salão É tão bonita nossa canção Manhã já vem, dorme pimpão O urso folgado não tem lição Vem meu ursinho querido, ator preferido, na minha estação Vou te sonhar colorido, pegando bandido, na televisão Vamos deixar o cansaço, sumir no braço, meu velho amigão Não fique triste e zangado, eu viro de lado, te jogo no chão Ah meu ursinho palhaço, eu circo ao pedaço, meu coração Dança também pelo salão É tão bonita nossa canção Ganha já vem, dorme pimpão Ganha já vem, dorme pimpão O urso folgado não tem lição Transcrição e Legendas por Quintena Coelho